Criador do Pôr do Sol, hoje dia 4 de abril 2022, totalmente reformado e as galera já em seus lugares pequeno, modesto, porém limpinho e bem cuidado calopsita, escarabaraica e rimec, é isso que nós criamos devedores automáticos, tudo muito simples, podesto, limpinho ali está a cadeira, aqui está a estufa e aqui são alguns casais, espero que esse ano está tudo certo, perfeito tudo, muito bom muito legal, bom demais